Isso aqui é Sando Lima e Forró Legal Valeu meu parceiro Nathan Magrinho Isso aqui é sucesso Pra quem duvidava que a gente não voltava Toma aí na cara, a gente já voltou O povo só falava, não ia dar em nada Desacreditava que a gente tinha amor Só que eu e a neguinha, ai 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 Já tá dormindo de conchinha, ai 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 Ninguém nem desconfia É que a gente foi feito um pro outro Só que eu e a neguinha, ai 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 Já tá dormindo de conchinha, ai 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 Ninguém nem desconfia É que a gente foi feito um pro outro O que nasceu pra ficar junto, ninguém vai separar Um pra todos e tudo, deixa o povo falar A gente se amando, o povo falando A gente se amando, se amando, se amando O que nasceu pra ficar junto, ninguém vai separar Um pra todos e tudo, deixa o povo falar A gente se amando, o povo falando A gente se amando, se amando, se amando Eu sou que eu e a neguinha, ai 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 Já tá dormindo de conchinha, ai 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 Ninguém nem desconfia É que a gente foi feito um pro outro Só que eu e a neguinha, ai 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 Já tá dormindo de conchinha, ai 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 Ninguém nem desconfia É que a gente foi feito um pro outro O que nasceu pra ficar junto, ninguém vai separar Um pra todos e tudo, deixa o povo falar A gente se amando, o povo falando A gente se amando, se amando, se amando O que nasceu pra ficar junto, ninguém vai separar Um pra todos e tudo, deixa o povo falar A gente se amando, o povo falando A gente se amando, se amando, se amando MC Estudios